Boa tarde, bem-vindos ao canal da Go Wild, o meu nome é Pedro Rico e vamos a mais uma apresentação de um produto de material fotográfico, neste caso o novíssimo Yang Nuo 600EX RT Speedlight para Canon. Até já! Bem-vindos então a esta apresentação de produto da Go Wild, hoje vamos apresentar o produto Yang Nuo 600EX RT e vamos dar algumas também ideias sobre o que é a sua utilização e qual foi a nossa experiência pessoal relativamente à utilização deste flash. Não vamos fazer um review completo do flash, uma vez que entendemos também que a utilização dele depende muito do utilizador, de quem o está a utilizar e para os fins a que é proposto ser utilizado o flash. É um flash extremamente bom, extremamente bom, muito barato, aliás muitíssimo barato tendo em conta e em comparação o preço do seu irmão gémeo da Canon, que custa 4 vezes mais, é uma diferença de preço excepcional e a Yang Nuo de facto conseguiu fazer um produto que traz grande qualidade a um preço realmente barato. Vamos ver então o conteúdo da caixa, antes de mais, a caixa é uma caixa tipo da Yang Nuo com as suas cores normais, com o seu formato normal, trazendo aqui as indicações do flash e aquilo que ele se propõe fazer, portanto desde High Speed Synchronize, o disparo de alta velocidade, o ETTL, temos aqui o número de guia, temos aqui os modos, todos os modos que ele consegue oferecer, wireless slave, multi, disparo à segunda cortina, disparo sincronizado, 4 canais, portanto TTL, wireless, som, portanto zoom, várias coisas que de facto este Yang Nuo 600SX consegue fazer e que se propõe fazer de uma forma bastante boa. Vamos ao flash em si, o flash é composto, já disse, por esta caixa normal de Yang Nuo, tem um papel, que é normal, papel de instruções normais, que praticamente ninguém lê, aliás este aqui, sendo Yang Nuo, está todo em chinês e em inglês, portanto, quem conseguir entender inglês, terá aqui um bom manual para poder estudar, quem não conseguir, portanto, terá que ver alguns reviews na internet e aprender por si próprio no autodidatismo. O flash vem no interior da caixa, tem o selo de qualidade da Yang Nuo, são os selos que passou no teste de qualidade, bem envolto nesta película de ar, que é para não haver problemas com as viagens. Tem também esta capa, que é bastante parecida com a capa dos flashes da Canon, tem uma capa de transporte e de proteção, que é bonita e robusta, portanto, dá para transportar também, reparem, nós conseguimos colocar o flash, quer nas cintas das mochilas, quer no cinto das calças, quer em qualquer alça, onde nós possamos prender, tem este material de velcro para prender, que pode dar muito jeito, principalmente para foto aos jornalistas, onde queiram guardar o flash junto a si, sem ter que recorrer à mochila e perder tempo para retirar e colocar o flash na máquina. Tem também, tem também, tem o flash dentro, o flash propriamente dito, reparem, é um flash bastante grande, é um flash volumoso, mas que, de facto, é correspondente àquilo que ele pode oferecer, portanto, muitas vezes dizem que quanto maior, pior, mas não é este o caso, de facto, este flash da Yang Nuo é volumoso, mas é bastante bom, é muito bom. Vamos, antes de começarmos a fazer aqui o nosso review, vá lá, a nossa apresentação e ligar o flash, vamos colocá-lo numa máquina, numa máquina DSLR, para verificarem como fica o flash montado numa máquina. Portanto, o flash, o sistema é igual a todos os Canon, coloca-se o flash na sapata e tem a presilha para maior segurança e para o flash não sair da sapata acidentalmente. Como podem ver, o flash é grande, praticamente nem cabe aqui na imagem todo colocado na máquina, ele tem a cabeça articulada, obviamente, como também todos os flashes da Canon, pode ser para cima e para os lados, um lado, para o outro e para a frente. Não é difícil, não é difícil de o rodar, eu estou com algumas dificuldades agora, porque estou numa posição que não é muito cómoda para fazer essa rodagem, mas se eu virar para mim, portanto, toda a rodagem é fluida, não tem qualquer problema e também não é tão fluida que ele possa virar acidentalmente, portanto, dá para fazer bem o movimento sem que haja o problema dele virar acidentalmente. Como podem ver aqui, ele vira também para trás, vira em todos os sentidos, portanto, dá um ângulo de 180 graus e de 360 graus. Vamos, então, ligar o flash para podermos ver em ação e verificarmos quais são as possibilidades de trabalho que temos com o flash e verificarmos também aquilo que ele nos oferece. O flash tem o seu visor traseiro com os botões de modo e temos aqui 4 botões que nos permitem navegar no menu inicial do flash com perfeita comodidade e sem grande dificuldade. Temos também a roda, que maioritariamente serve para fazermos a compensação do flash e o botão de select e set também para conseguirmos selecionar aquilo que pretendermos. Tem o botão off, lock e on, ou seja, o lock, caso esteja no lock, não nos permite fazer qualquer tipo de alteração nos botões, ou seja, ele fica com as características que tem naquele momento e, estando no lock, nós podemos carregar e rodar a roda que ele não mexe e não muda aquelas definições. São definições de segurança para que não haja algum acidente em nós rodarmos a roda ou tocarmos num botão acidentalmente e podermos mudar alguma característica do flash que nos estraguem as fotos do momento. E tem o on, que nós vamos ligar agora. Ele vai ligar. Vou só aqui verificar que vocês veem bem nesta máquina que está aqui a fazer a gravação mais perto. Ele vai ligar e temos então o nosso flash. Tem os modos. Neste momento agora está aqui com o modo ETTL, zoom, 20 milímetros. Tem aqui o modo é que está a fotografar. Se está a fotografar na primeira cortina, na segunda cortina ou fazer fotografia de alta velocidade. Tem então a compensação do flash que vai de menos 3 ao mais 3. E depois tem aqui esta zona de menus que vamos explorar já de seguida. Tem este modo, antes de irmos para os menus, o modo em que acende a luz vermelha caso esteja em forma de disparo. Caso não esteja, acende uma luz azul. Carregando aqui no botão de modo, veem que o mouse carrega num destes botões, isto também é customizável, mas o mouse carrega num destes botões, ele acende logo de imediato as luzes. Tem aqui também a indicação da bateria. Carregando no modo, ele vai navegar pelos diferentes modos que o flash oferece. Modo Multi, Multi, ETTL, Modo Manual, e o modo Multi novamente. Dentro dos menus, nós temos aqui as funções customizáveis, que ele nos aparece aqui, onde nós, não sei se viram o que eu fiz, eu carreguei sem parar, até aparecer o menu aqui no botão. Ele apareceu o menu e com a roda podemos ver a versão, contraste, sincronização, Portanto, temos aqui os modos, temos aqui o som, se puder, ON e OFF. Portanto, temos aqui todas as funções customizáveis do flash. Vamos retirar. Vamos retirar. E o que eu fiz, temos também essa possibilidade de limpar todas as funções personalizáveis, uma vez que dá-nos essa possibilidade, se nós já não quisermos utilizar aquelas versões e voltarmos às versões de fabrico. Como veem, olha, eu retirei, eu tinha tirado o som e agora apareceu aqui novamente. Temos aqui também a função mais menos, a função da compensação de exposição, onde pode haver, é tão fácil quanto isto, menos 7, mais 7, portanto, vamos rodando a potência do flash conforme queremos. Temos aqui a dupla exposição, portanto, como podem ver também, vai de menos 1, mais 1, portanto, e aqui está. Temos o botão também de sincronização, onde nós podemos colocar aqui, de uma forma muito simples, alterar o flash de fotografia de velocidade, High Speed Sync, para a primeira cortina e também para a segunda cortina. Portanto, tem estes 3 tipos de modo de flash e carregando neste botão, facilmente nós mudamos o flash para o modo que pretendemos. Dentro do modo manual, nós também temos a possibilidade, obviamente, de colocarmos a potência do flash que nós pretendemos, portanto, nós vemos aqui que está 1 para 4, carregando neste botão, desculpem, neste mais menos e nós podemos personalizar a potência do disparo do flash, se queremos de 1 para 1 ou mesmo nos fantásticos, vou dizer, 1 para 128, ok? Portanto, reduzindo o tempo de disparo do flash, reduzindo também a sua potência, obviamente. Temos também, então, o modo Multi que nos permite disparar vários flashes ao mesmo tempo, onde nós também podemos customizar ou personalizar o disparo do flash, a potência de disparo, podemos também personalizar a distância do flash, portanto, a distância medida do motivo a iluminar ao flash, e podemos também, inclusive, personalizar aqui o número de flash Multi que nós vamos utilizar. Temos também aqui, em Hertz, a potência que podemos escolher. o flash apresenta também na sua cabeça duas possibilidades, uma possibilidade que é esta película branca que fica virada assim para cima, virada para cima que vai fazer com que o flash reflita a sua luz nele e ele possa incidir e iluminar o sujeito à nossa frente. Funciona um pouco como um difusor e ajuda a que o flash não seja aquela luz dura que vai diretamente para a pessoa ou para o objeto a fotografar fazendo com que ela se apresente mais difusa e menos dura. Tem também esta possibilidade do difusor de plástico que se coloca diretamente sobre a cabeça de espar do flash muito à imagem de praticamente todos os flashes hoje que estão no mercado que apresentam este difusor de forma a que a luz saia mais suave e mais expandida do que propriamente a luz que sai diretamente do flash como se ele estivesse assim de forma normal. Um dos pontos negativos que apresentavam aos flashs Yang Nuo ou ao material Yang Nuo era que era um material muito pouco resistente e que se estragava facilmente. Bom, este já foi testado ao limite tanto em trabalho de campo com várias flashadas com um tempo de reciclagem muito pequeno e nunca se portou mal nunca falhou. Foi também testado ao limite pois teve logo no primeiro dia uma grande queda caiu de uma mesa desplanada para baixo e o único que teve foi uns arranhões e nada estragou e em nada estragou o flash e em nada modificou o seu comportamento. Espero que esta apresentação de produto vos tenha agradado não se trata de um review como disse no início mas que vos tenha ajudado se tiverem dúvidas na aquisição do produto que possam ter sido desfeitas com esta pequena apresentação. caso podem dar sugestões e podem inclusive dar sugestões de funcionamento através dos comentários deixem o vosso comentário e deixem as vossas dúvidas também que a tudo o que eu souber decorrente da minha experiência com o flash eu irei responder e dar-vos a minha opinião pessoal. Muito obrigado e até à próxima. Tchau.